Depois de uma grande investigação do Ministério Público, deve começar amanhã uma auditoria nas contas da Associação Filhos do Pai Eterno, a AFIP. Danila, conta o que esses auditores vão avaliar. Michelle, eles vão fazer uma análise profunda dos últimos 16 anos. Isso é o que garante o novo presidente da Associação Filhos do Pai Eterno, o padre André Ricardo de Melo. O foco é investigar toda a movimentação financeira dessa associação. Então, eles contrataram uma empresa, uma empresa especializada em auditorias, para realizar esse trabalho. O que vai ser auditado, então, por essa empresa? Várias situações, como, por exemplo, o financeiro, os registros das entradas e saídas, o que foi compra, o que foi pago, os livros da contabilidade, também a rotina de pagamentos que a associação mantinha, a análise das atas, né? Porque tudo que é feito fica registrado em ata, então eles vão analisar essas atas também. As viagens que foram feitas pelos membros da associação, se essas viagens tiveram prestação de contas, essas são só algumas situações que eu citei, mas são várias outras que essa empresa vai analisar nos próximos dias. A decisão de contratar essa auditoria veio depois que o Ministério Público deflagrou a operação, aí começou a investigar a associação, né? A operação Vendilhões, porque o Ministério Público suspeita que foram desviados 120 milhões de reais, dinheiro que veio de doação de fiéis, fiéis que contribuíam mensalmente, faziam doações para a Associação Filhos do Pai Eterno, que tinham o fim de evangelizar, de propagar a fé. E a suspeita do Ministério Público é que esse dinheiro estava sendo usado de forma irregular, como, por exemplo, na compra de loteamentos de casa na praia, de fazendas e até mesmo de avião, viu? Então, tudo foi deflagrado aí com a operação Vendilhões, que o Ministério Público revelou no começo do mês passado. O padre Robson Oliveira, que era o presidente da associação, fundador, né? Desde 2004 existe essa associação. Ele também se tornou responsável pelo Santuário de Trindade, Santuário Basílica do Pai Eterno. O padre Robson acabou se afastando da AFIP e esse novo padre que assumiu, André Ricardo de Mello, está fazendo esse trabalho aí de auditoria, que às vezes até consegue auxiliar na investigação do Ministério Público, né, Michele? Verdade. A gente segue acompanhando essa história. Obrigada pelas informações. Legenda Adriana Zanotto